Naquele pique, alô Dieguinho, é o novo império É o DR na vó, pala lá tudo Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima Muitos torcem pro fracassor, mas o trabalho duro tá trazendo resultado Falso favela do team, pal, man, desfila no conforto Tá tensa, muitas gramas de ouro, agora os traque tá pra soco Errar alguns caminhos faz parte do jogo É como diz o ditado, o sábio vai se confundir com os loucos Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima É que quando o tempo era escasso, o chão era de barro Quando vinha chuva não dava não Era goteira pra caralho, ficava tudo alagado Só de recordar fica arrepiadão E hoje a vista é linda Recurro na beira da vizina Reconheço as fases sofrida Dou valor na melhora de vida E no aporte, na coche, de rasante, de poche Eu sigo em frente e vou abençoado Já separo os malote, que noitavo bigode Já avisando que o cachê tá claro Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Ao invés de reclamar da vida, levantei a cabeça e dei a volta por cima Eu vi clarear o dia, fiz os meus medos, minha motivação Obrigado.